Saúde do microvenismo do trato intestinal dos peixes? A composição da microbiota intestinal e seus produtos metabólicos dos peixes estão intimamente ligados às funções intestinais, desempenhando um papel crucial nos processos metabólicos, nutricionais, fisiológicos e imunológicos do hospedeiro. Com o rápido crescimento da aquicultura e a escassez de farinha de peixe, muitos ingredientes de origem vegetal, como o farelo de soja, têm sido usados para substituir a farinha de peixe. Embora isso tenha reduzido os custos de criação e aliviado a pressão da falta de farinha de peixe, farelo de soja pode alterar a composição e estrutura da microbiota intestinal nos peixes, causando desequilíbrios na flora intestinal. Adicionar. Indússia Seed Butch a dietas contendo farelo de soja pode auxiliar na restauração da microbiota intestinal dos peixes, aumentar o conteúdo de bactérias benéficas no intestino, inibir a proliferação de bactérias prejudiciais e proteger a saúde intestinal.